Música Gravei uma série que deve estrear, não sei quando, no Multishow, acho que talvez no primeiro semestre ainda faço uma participação em um dos episódios, que é uma série da Cláudia Castro, chamada Uma Rua Sem Vergonha e uma série sobre prostituição, mas que tem uma pegada de humor muito legal, que foi bem interessante gravar e esse ano acho que é um ano de muitos projetos de teatro, quero voltar às origens, é importante Um beijo pra vocês da TV Caras e até breve Música